E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje estamos de volta aqui com a nossa Mãe Giga e a gente está procurando um local para a gente estar plantando a nossa semente e está colocando ninho até o momento a gente não teve sucesso aí né, não encontramos um local tão seguro assim né todos os locais que a gente passou estava bem movimentado e isso não é muito bom para a gente estar colocando o nosso filhote ali né seria muito arriscado para ele vou descer aqui né, nosso companheiro aqui está com fome eu acho e olha só a situação da minha fome ali e a sede nem se fala, vamos caminhando aqui tranquilamente deixa eu utilizar um pouco do nosso faro aqui para ver se... O que é isso? Nossa! Eu escutei um som aqui perto e parece ser de herbívoro deixa eu ir andando aqui... Opa! Ali na frente! E eu ia beber água aqui... Cadê o nosso companheiro? Já se escondeu? Nossa, eu vi, acho que quase deu a nossa localização aqui... Olha só, estão ali na frente eu vou tentar atravessar o córrego aqui sem chamar atenção eu não sei se o parasauro ali avistou a gente... Opa! Conseguimos nadar aqui... Pronto, vamos indo devagarzinho aqui tranquilamente... Ih, o parasauro já alertou a gente... Xantuga ali provavelmente já deve ter olhado para cá... Levantou... Nossa! Pronto, estou em alerta... Nossa, cadê a nossa companheira? Nosso companheiro está ali do outro lado... Isso! Boa! Pronto... Deixa eu ir andando... Já está ameaçando... Vou ameaçar aqui também... Se não fosse o parasauro a gente ia pegar de surpresa... Deixa eu ir correndo aqui com tudo para eu chegar um pouquinho mais perto... Opa! 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 Isso! Boa! Ha! Isso! Aí! Pronto! Agora eu venho com tudo! Pronto! Opa! 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 Deixa eu desviar aqui... Ai, deixa eu ajudar o nosso companheiro ali... Pronto! Mordi! Isso! Boa! Estão indo bem... Isso! Deixa eu virar aqui... Opa! 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 O que é isso? Nossa! Quase! Eu não entrei na água! Pronto! Deixa eu ir correndo aqui... Deixa eu me afastar um pouquinho mais... Pronto! Nossa! Mordi! Mordi! O que é isso? Deixa eu virar aqui mais um pouquinho... Deixa eu tentar grudar aqui... Olha só... Mordi! Nossa! Deixa eu me afastar aqui, meu... Que é isso? Pronto! Conseguimos distrair ali... Para o companheiro nosso morder... Boa! Isso! Deixa eu me afastar mais um pouquinho... Isso! Boa! Ha! Ele está focado na gente aqui... Enquanto isso, nosso companheiro gruda ali... Pronto! Vamos tentar distrair o máximo possível aqui o Xantuga... Boa! Deixa eu correndo... Nossa! Minha estamina acabou... Ah! Agora eu grudo... Nossa! Nossa! Pronto! Pronto! Nossa! Pronto! Aí! Conseguimos! Estamos indo bem... Boa! 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 Opa! 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 Isso! Vamos! Pronto! Aí! Toma! 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 Vamos tentar agora que eu estou sem estamina e não consigo alcançar, meu... Toma! Toma! Aê! Grudei! Aê! Ha! 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 Estamos indo bem até agora... Isso! Boa! Boa! Aê! Grudamos firme aqui no Xantuga! Isso! Agora a gente fica firme aqui mordendo... Matamos! Ha! 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 Conseguimos aí... Está finalizando com sucesso o Xantugossauros que estava por aqui... E o Parasauro está ali ainda! Deu a loucura no Parasauro! Acho que provavelmente ele deveria ser amigo! Deixa eu aproveitar aqui e me alimentar... Pronto! Vai demorar um bom tempo aí para a nossa fome estar enchendo 100%! Aê! Mais um pouquinho! Pronto! Isso! Aê! Minha fome já está quase 100%! O macho ali está na dieta! Está comendo alface com grama! Pronto! Aê! Deixa eu virar aqui um pouquinho! Agora eu vou estar enchendo a minha água 100% aí! Pronto! A gente ficou um pouquinho ferido! Não muita coisa! Teve alguns momentos ali que a gente quase se mordeu! Mas ainda bem que a gente conseguiu estar desviando ali! Pronto! Acho que vai demorar até que um pouquinho aí para a gente estar enchendo a nossa água! Essa carcaça do Xantuga aqui vai levar uma eternidade aí para estar acabando! Não sei se seria interessante de estar pondo o ninho por aqui! Devido aí... É! A quantidade de criaturas que passam por aqui beirando o córrego! Isso seria um pouquinho perigoso para o crescimento do nosso filhote! E olha só! Tem um Ava gritando aqui por perto! Provavelmente que tem algum predador aqui! Ah! Eu espero que não! A gente está um pouquinho ferido! Mas com certeza eu acho que a gente conseguiria estar lidando com a situação! Caso aparecesse outros predadores! Estou escutando alguma coisa gritando ali! Opa! Um dilo! Ha! Um filhotinho, meu! Olá, seu dilo! Mandar uma amizade para ele! Ha! Caramba! É um filhotinho! Tem que ficar atento, né? Vai que tem bandos de lufossauros por aqui! O macho aí é meio agressivo! Ha! A gente manda amizade e ele manda ameaça! Deixa eu deitar aqui para estar descansando um pouquinho enquanto isso! Dois mil anos depois! Depois de andar muito, finalmente parece que encontramos um local tranquilo aí! Para a gente estar sobrevivendo e estar plantando a nossa semente! Parece que o solo aqui é bem fértil! Eu acho que a gente consegue viver tranquilamente aqui! É um local bem reservado, bem fechadinho! Olha só! Já estamos chegando! Finalmente! Deixa eu utilizar aqui o nosso faro! Para eu ver se tem alguma coisa por aqui, né? A gente não pode dar bobeira! Deixa eu ver! Costuma ficar também bastante herbívoros por aqui! Crescendo, né? Opa! Olha ali na frente! Bebendo água! Está distraído! Nossa! O que é isso? Deixa eu ir devagarzinho aqui no nosso modo stealth! No nosso modo Metal Gear! Eu não sei se a gente foi avistado, hein? O que é isso? Ele está mordendo a água ali! Opa! Vai tomar um susto agora! A gente vai com tudo para cima! Opa! Opa! Chegamos! Toma! Mordi uma! Boa! Ha! Será estar distraído ali, meu! Agora tu corre, né? Nossa! Ele entrou na água! Deixa eu... Mordi! O que é isso? O bicho deu uma mordida na gente ali ainda! Mordi! Ah! Nossa! Toma! Toma! E aí! Acertei mais uma! Opa! Matamos! Ha! Consegui! Está finalizando com sucesso o Ceratossauro que estava distraído por aqui! Coitado! Eu não sei se ele estava vendo algo de sobrenatural ali dentro da água! Ha! Que isso! Só sei que ele estava muito focado ali! Deixa eu aproveitar aqui e descansar um pouquinho! A gente ficou com uma gotinha de nada aqui! Que isso! Tem que tomar cuidado para essa carcaça não escorregar e ir para dentro da água, né? Pronto! Quanto mais você alimenta aí, a gente vai ali dar uma adubada nessa terra! Opa! Um herbívoro gritando por aqui! Eu acho que eu avistei, hein? Não, não avistei! Só escutei o som mesmo! Ha! Vamos devagarzinho aqui! Olha só! Eu achei que aqui seria um local interessante da gente plantar a nossa semente! Deixa eu dar aquela adubada de leve aqui! Mais uma! Ae! Olha! O solo está bom aqui! Opa! Ha! Desci a terra aqui! Pronto! Já fizemos o nosso ninho! Isso! Ha! Ae! Mais um pouquinho! Pronto! Ae! Agora é só a gente virar aqui! E... Aquecer esse ninho com muito carinho! Ha! Pronto! Nosso filhote aí já está sendo gerado! Não demora muito e... Breve, breve, breve! Já vamos ter um jovenzinho aí na nossa família! Uma eternidade depois! Depois de muito tempo! Finalmente! Parece que o nosso pequenino... Olha só que coisa mais biitia! Mandar uma amizade aqui! Ele nasceu! Ha! Cara! E esse pequenino aí come por dois! Ha! Pronto! Vamos andando devagarzinho! Vamos ficar atentos aqui com o nosso bebezinho! Olha só! Ele já está dense ali! Ha! Deixa eu me levantar aqui! Nosso ninho já está 100% cheio! Enquanto isso... Olha só que coisa mais biitia! Ele brinca com o papai giga ali! Eu vou aqui beber um pouquinho de água! E a nossa sede está bastante baixa! Estou começando a ficar com um pouquinho de fome! Deixa eu olhar para todos os lados! Para todas as direções! Caso apareça alguma oportunidade aí a gente tenta caçar alguma coisa! Pronto! Encheu a nossa água! O bebezinho está vindo aqui beber água também! Olha só! Nasceu agora e já quer andar! Daqui a pouco ele está caçando os Orodromeus por aí! Deixa eu ficar atentamente olhando aqui para todos os lados! Para ver se não tem avas e ceratops por aqui! Pronto! Deixa eu ficar até no bote! Olha! Puxou a coloração da nossa gigona aqui! A coloração branca! Com os traços do papai giga ali! Pronto! Vamos virar aqui! Isso! Isso aí filhotinho! Tem que se hidratar! Beber bastante água! Mandando aqui! Mais um pouquinho! Opa! O que é isso? Nossa! Olha só! Olha só! O estegossauro que estamos escutando aqui por perto! Parece que foi um estegossauro! Eu não sei se tem uma manada por aqui! Até que seria interessante da gente caçar! Mandando devagarzinho aqui! Deixa eu olhar para todos os lados! Eu avistei já! É ali do outro lado! Eu acho que seria uma boa ideia da gente tentar caçar, hein! Deixa eu dar uma olhadinha aqui na frente! Olha! Está ali na frente! Interessante! Bem que a gente podia deixar o nosso filhote aqui! E tentar caçar esse estego! Deixa eu ir andando aqui devagarzinho! Mas acho que não é uma boa ideia a gente largar o nosso filhote aqui! Melhor ficar por aqui cuidando dele! Vai que a gente sai para caçar ali! E outra criatura tenta atacar o nosso filhote! Enquanto a gente está distraído e focado caçando! Vou ficar aqui cuidando do nosso filhote mesmo! Aí! Só foi eu falar! Apareceu um velo ali! Melhor cuidar do nosso filhote! Depois a gente tenta caçar alguma outra coisa! Isso aí! O Giga foi ali dar um jeito nesse velo que apareceu por aqui! Enquanto isso eu cuido do filhote aqui! Mas pessoal! A gente vai ficando por aqui! Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa grande jornada! Com a nossa Mãe Giga aí! Muito obrigado aí por ter assistido! Um grande abraço! Se você não for inscrito no canal! Se inscreva! Ative o sininho! Comente! Deixe seu like! Fui! Tchau!